Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje fomos conhecer Festa Itália Blumenau, um dos maiores festivais de festa italiana ocorreu aqui em Blumenau. Vem com a gente conhecer a culinária, as bebidas, as danças típicas e também as atrações. Bora lá? Pessoal, esse evento ocorreu aqui na Vila Germânica, bem próximo ao centro de Blumenau. Então, assim, teve bastante coisa legal, teve culinária, teve bebidas, teve apresentações, teve desfiles, então muita coisa para mostrar para o visitante como é a cultura italiana, representada aqui pelos imigrantes e pelos seus descendentes. Muita coisa boa. Vem com a gente aqui que vocês vão curtir bastante esse vídeo. Olha que bacana aqui, logo na entrada do pavilhão, a gente tem aqui uma tenda mostrando aqui a produção de queijo com degustação e também a venda, a comercialização, bem bacana. Depois também tem aqui também outra mostrando artigos italianos, como chapéu, boina, souvenirs, também que foi o auge aqui. Muita gente gostou bastante dessa tendinha. E claro, né? Não podemos deixar de falar dos carros italianos, gente. Ferraris, Lamborghinis, um mais lindo que o outro. Acompanho aqui para você ver. Muito top. Muita gente. Muita gente. Estira-se. Muita gente. Ah, esse stand aí é bem legal Que esse stand é Dolomite Que é uma marca que está bem presente nesse evento E ela traz vinhos Tanto estrangeiros quanto nacionais Também Vinhos italianos, argentinos E vende a Granel também Que é bem bacana, que você pode comprar só uma taça Para você experimentar, muito bom Logo na entrada aqui do pavilhão também A gente tem aqui Uma apresentação contando a história Dos imigrantes aqui no Brasil Mostrando por onde que eles chegaram Como que eles se instalaram Então é bem legal Fala também muito sobre as famílias italianas Que estão aqui no Brasil E na região aqui de Santa Catarina Traz muita informação aqui Para aquele turista que vem conhecer Ou até mesmo o próprio Descendente de italiano que quer conhecer um pouco mais Sobre a cultura Então eu curti E achei muito bacana essa apresentação O pavilhão Ele foi todo decorado Com o tema da Itália E também traz aqui para a gente Artigos de artesanato Cultura Muitos itens da cultura italiana Culinária Doces Que foi o auge da festa Os doces Traz também aqui Bebidas Refrescos E claro Não poderia faltar Estamos na terra da cerveja Teve também bastante chope Que tem que ter em Blumenau Outra coisa que chamou bastante atenção De quem estava chegando no pavilhão Era a apresentação Sobre a cultura italiana De cada município Então teve vários municípios participantes Inclusive o Blumenau Que estava sediando o evento Teve Ascurra Rodeio Rio dos Cedros Botuveirá Então teve várias cidades Que trouxeram aí A sua cultura italiana Para este evento Para enriquecer ainda mais o evento Trouxe pessoas aí Que veio Vestidas a caráter Falando sobre a cultura Da tua cidade Como que ocorre Trazendo um pouquinho também Então foi bem legal Porque você viu Que os municípios se uniram Para trazer essa cultura Para fortalecer essa cultura E trazer essa vivência Para a nossa sociedade Do dia a dia E também para aquelas pessoas Que não conhecem Aprenderem um pouco mais Achei bem bacana Ah, essa parte aqui Eu fiquei apaixonada Porque eu adoro o carro antigo Então eles trouxeram Alguns modelos Que são de origem italiana Dos carros antigos Com algumas modificações Claro, né Porque a gente Com o passar do tempo A gente foi tentando conservar E eles trouxeram aí Esses carros magníficos Muito lindos Nossa, eu fiquei apaixonada Também trouxeram Um carro alegórico Do grupo Centotopeia Trouxe aí também As rainhas do carro alegórico Que veio aí Para prestigiar o evento Achei super bacana também As meninas estavam lindas E o carro também Muito lindo Pessoal, vou fazer um tour agora Pela culinária e bebida Para vocês conhecerem um pouquinho mais Sobre o que teve nesse evento aí Que chamou bastante atenção Na questão da culinária Tem muita coisa gostosa Tem risoto Pizza Tem sanduíche de polenta Tem um fundi de chocolate Que foi uma sensação Principalmente com crianças Bolos típicos também Vou estar fazendo esse tour Para vocês conhecerem Verem como que é Tem muita coisa bacana Muita coisa gostosa Tenho certeza que vocês vão gostar bastante Tchau 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 Ah, essa pizzaria aqui Chamou bastante minha atenção Chegamos a comprar uma pizza dela Depois vocês vão ver aí nos Reels Pizza maravilhosa Muito gostosa, gente Essa tendinha aí É do seu corpo É um restaurante muito típico Aqui da região Que serve maravilhas de pouco E claro Tinha uma fonte de polenta Gente Cascatinha de polenta Coisa sensacional Eu fiquei apaixonada Muito criativa as pessoas E também aí Os seus lanches também São muito bons E aí Música Essa apresentação desse grupo Colibri, que é lindo as crianças cantando, muito bonito mesmo, prestigia aqui com a gente, vocês vão gostar. Música 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 Pessoal, muito obrigada por nos assistir e apoiar esse canal, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever, porque assim vocês nos ajudam a produzir mais conteúdos como estes, e até o próximo vídeo. Música Música Música